Doutor, qual é, na sua opinião, a importância dessa revisão do Código de Ética Médica? É de grande importância para a classe médica, porque se trata de um normativo que estabelece todas as nossas melhores condutas para atender o paciente. Então, é uma reflexão que se faz de grande amplitude com todos os médicos, no sentido de estabelecer quais são os mais presentes preceitos éticos na condução dos trabalhos da classe médica perante a população brasileira. E como o senhor avalia esse processo de revisão que inclui esse evento que acontece aqui hoje? Considero de grande importância que nós façamos essa revisão pelas necessidades que as demandas sociais impõem, como os avanços tecnológicos, da comunicação de um modo geral, de modo que nós temos que incorporar todos esses avanços tecnológicos de que a sociedade dispõe no que concerne a um bom atendimento médico. E qual é a sua expectativa desse processo de revisão? A melhor possível. Hoje nós temos reunidos aqui as grandes expressões da medicina, pessoas que pensam e se debruçam sobre a questão do ato médico em si, e essa contribuição tem sido enriquecedora na medida em que nós discutimos e aprofundamos qual a melhor maneira do médico se comportar na sociedade contemporânea. nos vemos. Nei, ㄱ, não Legenda Adriana Zanotto